Tiago, o Reino Unido se torna agora o primeiro país da Europa a ultrapassar a marca de 100 mil mortos por Covid-19, hora do nosso contato ao vivo com Londres. Ulisses Neto já aqui com a gente, um recorde infeliz, hein Ulisses, que nenhum país gostaria de bater, né? Sem dúvida, Adriana. Aqui em Londres, 9 horas e 54 minutos, quarta-feira de tempo nublado, termômetros marcando 8 graus em Westminster. Os britânicos enfrentam um momento de consternação nacional com o avanço cruel do Covid-19 por aqui. Há um ano, poucos acreditavam que a doença que atingia a China poderia ter resultados tão trágicos nesta ilha rica e, em tese, saudável, mas ontem a Grã-Bretanha ultrapassou oficialmente a marca de 100 mil pessoas mortas na pandemia de coronavírus. O país é um dos mais afetados do planeta e a mensagem é clara, a situação ainda vai piorar antes de começar a melhorar. As capas dos jornais britânicos hoje estampam um pouco do clima no país que enfrenta sua pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro Boris Johnson aparece de cabeça baixa, em tom sombrio, lamentando os erros cometidos pelo governo dele, e não foram poucos erros até aqui. Johnson, ao menos, teve a decência de transmitir ao público o tom de gravidade da situação. O chefe da nação foi à televisão ontem anunciar a marca de 100 mil vidas perdidas para o Covid. Inicialmente, o gabinete dele havia previsto que até 20 mil pessoas poderiam morrer em território britânico. Questionado sobre as ações equivocadas do governo dele, Johnson disse o seguinte. Vamos ouvir o primeiro-ministro britânico. Johnson disse, devo apenas repetir que sinto profundamente por cada vida que foi perdida, e claro, como primeiro-ministro, assumo total responsabilidade por tudo que o governo fez. O que posso dizer é que realmente fizemos tudo o que podíamos e continuamos a fazer tudo o que podemos para minimizar a perda de vidas e para minimizar o sofrimento no que tem sido uma fase muito dura em uma crise muito difícil. Entre os erros crassos dos conservadores estão pronunciamentos que minimizaram o problema inicialmente, a tardia recomendação para que as pessoas utilizassem máscaras, a relutância em decretar o lockdown e a manutenção das fronteiras abertas. Isso só para citar alguns dos erros mais graves. Mas Boris Johnson também acertou em cheio em uma questão fundamental, que foi o planejamento para conseguir vacinas para o país. O Reino Unido é um dos países mais avançados do mundo na vacinação contra o Covid neste momento. 10% da população britânica já foi vacinada com quase 7 milhões de pessoas que receberam a primeira dose da vacina. E isso só foi possível porque Boris Johnson tomou uma decisão estratégica crucial ao firmar o acordo com a AstraZeneca para a produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. O contrato foi firmado em maio do ano passado. Pouco depois, os britânicos também já tinham comprado vacinas da Pfizer. A esperança para o retorno de alguma normalidade continua amplamente depositada no sucesso da campanha de vacinação. Adriana.